Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o instrutor Michelini, eu dou aula de capoeira e a partir de hoje a gente vai ter uma série de vídeos aí, eu tentando ensinar vocês a jogar a capoeira, falando sempre um pouquinho da capoeira, se é jogo, se é luta, se é dança, como ela se manifesta, em que momento que ela é jogo, em qual momento que ela é luta, em qual momento que ela é dança, antes de tudo a capoeira é luta, ela existe e sobrevive até hoje porque ela nunca deixou de ser luta, é jogo porque se joga em dupla, eu jogo com você e é dança porque ela vem acompanhada de instrumentos musicais e o balanço da ginga aqui é como se fosse um passo de dança, isso dentro do jogo da capoeira. Então a primeira aula a gente vai começar só pelo basicão mesmo, para vocês tentarem fazer essa ginga, soltar essa ginga, tentar entender como é que funciona o passo da capoeira, a ginga da capoeira, beleza? Então vamos dar uma alongada aí primeiro pessoal, quem está aí paradão há bastante tempo, essa é a hora de desenferrujar, então vamos dando uma alongada no corpo lá, a capoeira consegue trabalhar todas as articulações ao mesmo tempo, tá? Então roda o tornozelo lá, roda o punho, pescoço, tenta deixar o corpo relaxado, dá uma saltitadinha lá, salta, mexe o quadril galera, isso, isso aí, isso aí, bate lá no calcanhar um pouquinho, só para dar uma aquecida básica no corpo, para não começar a atividade frio. Aí bate lá no joelho, traz o joelho na mão, não é a mão do joelho, não é isso aqui não, isso aqui, bate lá. Bate lá, sola do pé aqui, aqui, atrás, na frente, atrás, frente, atrás, frente, atrás, frente, atrás, frente, atrás, frente, atrás, frente, ó, vamos lá galera. Aí, outro lado, ó, frente, atrás, frente, atrás, beleza? Agora vai ficar difícil, vou falar para trocar aí, troca, ó, ó, troca, 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 isso, troca, aí, dá uma relaxada lá, pessoal, dá uma baixadinha aí, isso, isso aí, para a posição de quatro apoio lá, levanta aqui, ó, quadril, boa, vou tirar um braço do chão aqui, ó, para fazer a posição da ponte, olha lá para trás, ó, um, dois, três, quatro, cinco, boa, roda o tornozelo lá na frente, ó, isso, os dois, isso, passa a queixada lá de bola, isso, quatro vezes, agora passa a meia lua de frente, isso, meia lua de frente de bola, isso, não deixa o pé mole não, passa o pé firme lá na frente, isso aí, boa, olha por baixo, aqui, cruza, vai fazer o X aqui, ó, pegar a ponta do pé, ó, aí, um pouquinho mais para cá, tranquilo? vamos fazer a entrada do AU, pessoal, ó, entrada do AU, o AU, se vocês não conhecem ainda, é esse movimento aqui, ó, tá? O pessoal conhece como estrelinha, mas dentro da capoeira é o AU, então a gente vai fazer só a entrada do AU, não é difícil não, coloca as duas mãos aqui, ó, no chão e levanta o pé, ó, roda o tornozelo, isso, traz o joelho no peito, um, dois, três, boa, calcanhar lá na bunda, ó, um, dois, três, faz a entrada do AU para o outro lado, roda, tornozelo, roda o tornozelo, ó, traz o joelho no peito, um, dois, três, calcanhar na bunda, um, dois, três, boa, toma relaxada, respira, puxa o ar, respira, respira, agora vamos para a ginga, a ginga, ela tem três posições, posição número um, posição número dois, posição número três, posição de ginga número um, movimento de cadeira, cadeira, a cadeira é uma passagem, ela serve como defesa, e como esquiva também, posição de ginga número dois, cadeira, posição de ginga, aí você me pergunta, professor, qual que é a maneira correta de fazer a ginga? Vou ficar de lado aqui para vocês verem melhor, pé flexionado na frente, joelho nunca pode passar da ponta do pé, não pode, pé de trás, o calcanhar tem que estar sempre para cima, esse joelho levemente flexionado, o pé que está atrás, o braço vai na frente do rosto, na frente do rosto me protegendo, do momento que eu passo para a cadeira, e piso atrás de novo, o braço troca, mesma coisa do outro lado, perna flexionada, levemente flexionada atrás, essa mão aqui, fica esperta também, passou pela cadeira, volta a ginga, a ginga você vai e você volta, você vai e você volta, você vai para a cadeira, e você volta, beleza? vamos fazer um pouquinho de ginga aí, um minutinho gingando, ver se a gente consegue, tranquilo? então vamos lá, perna esquerda atrás, isso aí, posição da cadeira, perna direita atrás, posição da cadeira, perna esquerda atrás, vai soltando o corpo agora, tenta me acompanhar, tenta não levantar o pé da frente assim, não pode, o pé tem que estar firme no chão aqui, para ter um bom golpe, o pé tem que estar firme no chão, igual uma árvore, vamos fazendo a ginga, vamos soltando essa ginga aí pessoal, isso, só devagarinho, para, ginga, muito bom, protege o rosto, a mão fica bem, passa na frente do rosto, como se tivesse um espelho aqui na tua frente, você precisa limpar o espelho na frente do teu olho, enquanto você estiver vendo tua mão, nenhum pé vai ver teu rosto, se é que vocês me entendem, uma coisa super importante também, na hora da ginga, é a mão de concha, tá pessoal? então, vamos se ligar em alguma movimentação, valeu, continuamos no próximo vídeo, vídeo, Obrigado.